Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha a gente aqui de volta e como prometido, nós vamos fazer hoje o choque térmico no chocolate nobre no mármore ou granito, tá bom? Para isso você tem que ter uma pedra de pia ou mesa como essa aqui de mármore ou granito, bem limpinha, bem higienizada como está essa aqui, para a gente poder fazer esse choque térmico, tá bom? Então aqui eu tenho 180 gramas de chocolate nobre, eu vou usar apenas 180 gramas, porque nós vamos fazer um ovo de 250 gramas e eu vou fazer só uma parte, tá bom? Então só uma parte, eu acredito que uma casquinha, essa casquinha de 250 gramas só um lado, dá mais ou menos 100 gramas, então 180 gramas dá o suficiente para fazer a casquinha e cobrir. Se você, a modo de temperagem é o mesmo para qualquer quantidade de chocolate, eu vou fazer 180, mas você pode fazer a quantidade que você quiser. Também vou derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos, você pode derreter também em banho-maria, tá bom? Então vamos lá? Vou levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos e já já eu volto para mostrar para vocês. Olha só, levei por 30 segundos, eu não mexo na potência do meu micro-ondas, tá bom? Mas se vocês quiserem, vocês podem colocar na potência média, tá? Não tá bom ainda, eu vou levar para mais 20 segundos e já já eu volto. Agora sim, deixei por mais 20 segundos, ele já começou a derreter, ó. Agora é só a gente mexer bem para ele dar o ponto aqui. Muitas pessoas estão me perguntando se eu vou fazer também com o branco, vou sim, gente. Ao decorrer dos vídeos aí, eu vou estar fazendo com o branco, tá bom? Porém, a temperagem é igual para qualquer um deles, tá bom? Eu vou continuar mexendo aqui para ele ficar bem lisinho e já já eu volto. Bem derretidinho, eu acrescentei aqui mais 20 gramas de chocolate nobre que tinha sobrado da barra, porque eu estou usando as barras de 125 gramas, então sobrou 20 gramas, eu resolvi acrescentar aqui para ficar um pouquinho mais. Olha só. Bem derretido e a gente já vai começar a trabalhar com esse chocolate. Dessa forma. Lembrando que você pode fazer a quantidade de chocolate que você quiser, tá bom? Um truque é assim que você jogar no mármore, você conta mentalmente até 20. Um, dois, três, quatro, cinco e assim até chegar a 20. Você fazendo isso, qualquer quantidade do seu chocolate, ele vai atingir uma temperatura de 29 a 28 graus. Se você tiver o termômetro, melhor ainda, porque aí você faz esse montinho, coloca o termômetro aqui e espera uns 10 segundos até o termômetro pegar a temperatura certinha de 28 graus, que é o que nós precisamos nesse chocolate ao leite, tá bom? Hoje nós estamos trabalhando com chocolate ao leite, olha só. Então, eu vou mexer mais um pouquinho. Lembrando que a sua bancada da pia ou da sua mesa tem que estar bem higienizada. Eu, geralmente, quando eu vou fazer isso, eu fecho todas as janelas para não entrar nenhum osquitinho, nada, nem o vento, tá bom? Então, um truque legal também, é colocar um pouquinho do chocolate aqui, olha. Já estou com a sensação de frio. Então, isso quer dizer que o nosso chocolate já está bom. Tá bom? Aqui eu vou parar de mexer, olha. Ele já chegou na temperatura ideal para mim. Vocês viram que eu não coloquei termômetro. Eu usei apenas a contagem até 20, mexendo sem parar, jogando ele para lá, para cá. A mesma coisa você faz se você for derreter meio quilo, um quilo. É o mesmo procedimento, tá bom? E aqui, a gente já vai colocar ele na forma. Nós vamos usar uma forma de 250 gramas. Nós vamos fazer apenas um lado. E eu vou usar aquela forma que eu gosto, que já vem com silicone, tá bom? Então, vamos lá? Aqui mesmo, a gente já vai colocar aqui na nossa forma. O chocolate nobre, ele é bem mais denso, né, que o fracionado, olha só. E a temperatura fica muito legal, gente. Vocês vão adorar. Olha só, já coloquei o chocolate até a marquinha. Agora eu venho com a outra parte e só aperto para que cubra todo, preencha todos os espaços do nosso ovo. Para que não fique nenhum pedacinho faltando. Tá vendo? Olha só. Agora eu vou levar à geladeira por cerca de 5 a 10 minutos. E já já eu volto para a gente recolher esse restante de chocolate que ficou na bancada. Já levei à geladeira. E agora a gente vai recolher o chocolate que sobrou aqui. Olha só. Se vocês quiserem fazer os dois lados do ovo, também dá. Ninho, o chocolate não vai endurecer? Não. Porque a gente trabalhou com ele certinho, fez a temperagem certinho e você consegue aproveitar tudo. Olha que maravilha. Ó. Vocês viram que eu acabei de pegar da minha bancada, coloquei aqui dentro e ele continua super derretido. num ponto certo de fazer casquinhas de trufas, bombons e ovos de páscoa. Olha que maravilha. Legal, né? Então, isso aqui eu não vou usar mais. Eu já fiz a nossa casquinha que está na geladeira. E quando tiver sequinha, eu volto para mostrar para vocês. Ó. A nossa casquinha do ovo de páscoa já está quase sequinho. Enquanto isso, nós vamos fazer o nosso recheio desse ovo de colher, que é o recheio de beijinho, que me pediram muito. Esse recheio de beijinho dá para vocês fazerem cones e trufas também, tá bom? Ninho, dá para rechear bolo? Também dá, tá bom? Então, vamos aos ingredientes. Aqui eu tenho uma caixa de leite condensado, 60 gramas de coco ralado, aquele coco mais fininho, olha só, tá vendo? É o fino, sem açúcar, 100 ml de creme de leite e meia colher de chá de manteiga, tá bom? Não está aqui, mas eu já vou pegar. Não se preocupe que vai estar na descrição do vídeo. Então, eu vou arrumar tudo aqui, vou tirar a nossa casquinha do congelador e já volto para mostrar para vocês. Olha só, a nossa casquinha já está toda opaca. Eu vou tirar essa parte de cima, só para vocês verem que está bem, olha que linda que fica. Ah, vou aproveitar e vou tirar uma dúvida de vocês. Tá todo mundo me perguntando, Ninho, eu fiz a temperagem por indução ou a temperagem no mármore, só que o meu chocolate está derretendo. Gente, a partir do momento que você fez a temperagem, colocou na casquinha e ela soltou assim, olha, o seu choque térmico deu certo, tá bom? O que está acontecendo para derreter rápido é a grande temperatura que está, não tem jeito, tá bom? Então, teve até uma seguidora que me perguntou, Ninho, como eu vou fazer quando o cliente vem buscar o ovo e depois derreter? Gente, ele vai derreter. Eu vou dar para vocês um exemplo. Eu fui no mercado. O mercado fica a 3 quilômetros da minha casa. Fui comprar esse chocolate para fazer para vocês. Quando eu cheguei aqui, o chocolate estava líquido, estava derretido. Não levou nem 7 minutos do mercado até a minha casa. Então, não tem como. Está muito quente, vai derreter mesmo, tá bom? O chocolate, depois que você faz essa casquinha, você pode fazer até 15 dias antes de você rechear. Você deixa ele secar por 12 ou 24 horas. Mas ele não aguenta muito quando está embalado, quando o cliente pega e sai andando pelo sol. Ele vai derreter mesmo. Então, é isso. Você fez a temperagem, colocou na sua forminha e ele saiu, ele desgrudou da forminha, a sua temperagem deu super certo. O que pode acontecer para ele estar derretendo rápido é o calor mesmo, tá bom? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Eu não vou tirar ele daqui, eu vou deixar ele aqui, vou até deixar aqui na temperatura ambiente. E nós vamos começar a fazer o nosso recheio, tá bom? Então, foi isso aí. Ah, você está entrando agora para ver o vídeo? Já dá aquele like para ajudar na divulgação do nosso canal. Então, vamos lá? Aqui na panela eu já coloquei meia colher de chá de manteiga ou margarina, o que você tiver na sua casa. E aqui na panela a gente já vai colocar o leite condensado. Lembrando que tem muitas pessoas que não estão conseguindo achar onde é a descrição do vídeo, mas todos os ingredientes estão na descrição, tá bom? Aí, voltando ao assunto do chocolate. Então, eu comprei o chocolate para fazer a receita para vocês e quando eu cheguei em casa o chocolate já estava derretido. E aqui na panela também a gente vai acrescentar o coco ralado. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o chocolate, eu guardei para usar para um ganache ou uma cobertura. Até para vocês não verem que estava todo derretido. Estava líquido mesmo porque foi muito calor. E aí, eu voltei lá mais a noitinha com meu marido e comprei mais duas barrinhas. Aí sim, como estava à noite, já estava a temperatura que caiu mais, já estava bem friozinho, estava até chovendo. Aí, ela aguentou. Eu cheguei em casa, ela ainda estava inteira. Mas, é isso que eu queria explicar para vocês. Deu choque térmico, colocou na sua embalagem, ela soltou, ficou opaca. O choque térmico que você fez saiu perfeito. Se ela começar a derreter depois, a temperatura ambiente está muito quente e ela vai derreter mesmo, tá bom? Não tem jeito. Aqui, vamos ao recheio. Na panela, eu coloquei meia colher de chá de manteiga ou margarina, uma caixa de leite condensado, aproximadamente 60 gramas de coco ralado bem fininho. E vamos ligar o fogo. Eu vou começar a mexer aqui e já já eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Então, aqui, liguei o fogo e vamos começar a mexer. Ninho, vai colocar o creme de leite agora? Ainda não, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o ponto certinho de vocês fazerem este recheio. Fica maravilhoso. Para quem faz cone, trufa para vender, é um recheio muito gostoso também. Ninho, eu não tenho creme de leite. Eu posso usar leite normal? Pode sim. Você coloca a mesma quantidade, 100 ml, e... Opa! Até dar o ponto, tá bom? Olha a nossa tampa aqui ganhando vida. É o mesmo procedimento, tá? A única diferença é que você vai substituir o creme de leite pelo leite normal. Mas tem que ser um leite integral, tá bom? Não pode ser um leite também que seja desnatado. Ninho, posso fazer? Tem muita gente me perguntando, né? Que tem intolerância à lactose. Você pode usar tudo que não tenha lactose. Tem o leite condensado no mercado que é zero lactose. Tem o creme de leite também. Então, você pode usar? Pode sim. Pode usar o leite integral zero lactose? Pode usar. Não altera em nada o sabor, tá bom? Então, aqui, ó. O coco e a margarina e o leite condensado já ficou bem homogêneo, tá vendo? E é só continuar mexendo em fogo baixo, ó. Eu nunca faço os meus recheios em fogo alto porque ele não cozinha, ele queima. Né? E em fogo baixo você tem muito mais o controle do que você tá fazendo, tá bom? O nosso creme de leite a gente vai colocar por último, tá? Então, eu vou continuar mexendo aqui e quando ele tiver num ponto, mais ou menos, de mostrar pra vocês, eu volto. Olha só. Continua aqui mexendo. Está no fogo por quatro minutinhos, mas como o fogo tá bem baixo, então, ele vai demorar mais um pouquinho pra ficar pronto. Vocês viram que eu já guardei a casquinha que tava aqui? Por quê? Porque eu tô aqui com o fogo ligado, a temperatura da minha cozinha aumentou, E pra não correr o risco dessa casquinha começar a derreter por conta do calor, eu coloquei novamente na geladeira, tá bom? Porque aqui eu moro na região de Itacoacetuba e eu acredito que muitas regiões por aí é muito quente, então, não aguenta mesmo, tá bom? Ela começa a ficar molinha e aí não dá certo. Aqui, hoje, eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, é 10 horas da manhã, tá 31 graus, tá bom? Tá muito calor, muito, muito mesmo. Então, eu vou continuar mexendo aqui, ó, ainda não tá no ponto, tá bom? Quando estiver no ponto de colocar o creme de leite, eu volto pra mostrar pra vocês. Mais ou menos aqui no meu relógio, nove minutos ficou aqui no fogo, ó, já tá desgrudando da panela. Nesse ponto, você desliga. Você desliga o fogo e agora vem o pulo do gato. Como a gente vai fazer um ovo de colher, então, a gente precisa enrolar alguns pra colocar em cima pra decoração. Então, você pega uma parte que você vai deixar pra enrolar. Mais ou menos esse tanto já dá pra você fazer uma boa quantidade de beijinhos pra você enrolar. E essa quantidade que sobrou, você acrescenta o creme de leite, ó, de uma vez. E é só mexer. Nhi, precisa ligar o fogo? Não, não precisa, tá bom? É só você mexer bem, que isso aqui vai agregar. O sabor fica bem suave. Não fica aquele beijinho enjoativo, tá bom? Ah, Nhi, mas e se eu fizer com leite? É assim também? Não, se você fizer com leite, você já tem que colocar o leite na hora que começa a fazer o beijinho, tá bom? Se você fizer com creme de leite, aí você só coloca o creme de leite quando você desliga o fogo, tá? Isso pra essa receita. Tem muitas outras receitas de brigadeiro gourmet que o creme de leite, o chocolate branco, já vai tudo junto. Mas esse aqui não. Esse aqui você tem que seguir certinho pra ficar cremosinho na hora que a pessoa for comer com a colher. Tá bom? Olha só. Ah, Nhi, mas vai ficar molengo assim? Não, não vai. É porque ainda tá quente, ele vai esfriar. Eu vou deixar ficar bem frio, porque você não pode colocar nada quente, obviamente, no seu ovo. Senão vai derrefer a casquinha, né? Então ele vai ficar bem frinha. Aí eu volto pra gente começar a trabalhar esse ovo com esse recheio, tá bom? Então é isso aqui por enquanto. Lá, voltamos. Olha só, tudo prontinho pra gente começar a montar esse ovo de colher sabor beijinho. Olha aqui o recheio. Eu deixei na panela pra vocês verem a textura. Olha isso. Ó, dá pra trabalhar no bico. Eu não vou trabalhar no bico, porque eu tô fazendo só um pra demonstração, mas você que vai fazer vários ovos, coloque numa manga de confeitar e trabalhe com o bico que é bem melhor, bem mais prático e bem mais rápido, tá bom? Aqui eu reservei um pouco do coco em pó pra gente enrolar os nossos beijinhos. E olha a textura desse aqui que a gente tirou antes, ó. É um beijinho de corte, tá vendo? Então, em uma receita só, você faz o beijinho em ponto de enrolar e você faz o beijinho mole pra recheio de trufa, cones, ovos de páscoa e bolo. Tá bom? Então vamos lá. Aqui eu já tava tirando, só que eu lembrei que vocês gostam de ver eu fazendo tudo ao vivo pra vocês, né? Lembrei que vocês gostam de tirar tudo comigo, juntinho, então vamos lá. Aqui, ó, você vai puxando devagarinho pra não quebrar a sua casquinha. E aí, nós vamos tirar todo o excesso que ficou em volta, ó. Ó, se você quiser usar tesoura, você usa, se não, você arruma ele aqui e vem tirando com a faquinha, ó. Tá vendo que prático? Tira com a faquinha, todo o excesso. E aqui, dá pra vocês verem, tem o papel filme. Então, a gente vai pegar esse papel filme, coloca aqui, ó, dessa forma e vira o seu ovo. Você virou, coloca aqui no prato, e aí você vai com todo cuidado e arruma o filme de novo. Tá bom? Então, pega o seu ovo. Se você for fazer pra venda, você usa uma luva, eu não tô usando, por quê? Eu estou fazendo apenas pra demonstração, ó. Porque como vai ser o ovo de colher, ele vai ficar em contato com a caixinha. Então, o melhor que você faz é isso aqui. Tá vendo? Você volta ele pra forma, pra ter uma base, não ficar em contato com a sua mão, que é bem quente, pode derreter o seu ovo. Porque como eu disse, a temperatura, ela tá muito alta, Então, você corre o risco, sim, sabe, de ficar digitais no seu ovo. Então, você pode estar trabalhando com uma luva, ou você pode também fazer isso aqui que eu tô fazendo, tá bom? A gente só tá acertando aqui, porque é um ovo de colher, então ele tem que ficar bem alinhadinho, bem arrumadinho. Depois a gente vai cortar esse saquinho. O chocolate, ó, você pode pôr aqui dentro, não tem problema, porque é chocolate. E agora a gente vai começar a rechear esse ovo. Ó. Olha que delícia. Vocês não tem noção do sabor que é esse recheio. Ele é bem suave. Ele não é aquele recheio enjoativo que você come e já dá vontade de parar de comer. Ele é um recheio bem gostoso, tá bom? Tem muitas pessoas me perguntando também tabela de preço. Gente, esse ano eu não vou fazer ovo pra venda. Eu tô fazendo apenas pra demonstrar pra vocês. Então, eu não vou ter uma tabela exata pra passar, tá bom? Mas eu sempre vou deixando sugestões de preço pra vocês, que eu acredito que vocês vão aproveitar muito, tá bom? Então, aqui agora, ó, vocês verem. Vamos lá. A gente já colocou. Tá vendo? Ficou bastante recheio. Bem caprichado mesmo. Eu acho que o nosso cliente merece que a gente capriche. Vocês aí não tenham dó do recheio, porque é isso que vai garantir o seu sucesso. Depois dele assim, já colocado, a gente vai fazer os beijinhos pra colocar em cima. Aqui eu tenho essa embalagem, tá? Eu não comprei embalagem esse ano ainda. Essa é uma embalagem que me sobrou do ano passado, porque ainda, por incrível que pareça, aqui na minha região, eu moro em Itacoacoacetuba. Não chegou nas lojas ainda material pra ovos de Páscoa. Então, tá bem difícil de encontrar. Então, eu vou usar essa daqui que sobrou do ano passado. É uma embalagem pra ovo de colher. Ela tem pra ovo de colher de 250 gramas, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente dobra aqui. A gente vai transferir esse ovo pra cá. E agora, a gente vai cortar isso aqui, ó. Por que que tem que colocar um papel filme ou algum tipo de plástico descartável? Porque esse chocolate, ele vai ficar em contato com a embalagem. Não é legal você colocar direto o chocolate. Até pra não manchar, pra não ter correr risco de nenhuma bactéria, não é verdade? Então, você faz isso aqui, tá bom? Até o meu papel filme, nesse calor, por incrível que pareça, ó. Ele ressecou, gente. Eu cortei já faz um tempinho aqui pra terminar o vídeo com vocês. E ele tá bem ressecadinho. Então, eu acredito que o maior bilhão de todas vocês que vai trabalhar com chocolate esse ano não é a temperagem, não é o preço, é o calor excessivo que tá fazendo, tá bom? Tá dando pra acompanhar? Agora, eu vou tirar essas coisas da frente. Aqui também, eu tenho a colher que a gente vai usar. Eu coloquei um lacinho aqui, só pra fazer uma gracinha, porque a gente vai utilizar essa colher também. Eu vou tirar essas coisas daqui. E aí? Volto com o ovo. E agora, a gente vai começar a moldar os nossos beijinhos pra gente colocar aqui em cima, tá bom? Então, aqui, ó, você pega mais ou menos, não pode ser muito grande. Aqui, eu acho que tá grande demais. Deixa eu tirar esse cabo daqui pra vocês acompanharem direitinho. E tem que ser todos do mesmo tamanho. Olha só que maravilha que fica esse beijinho. Dá pra você fazer pra venda. Se você fizer a receita toda desse beijinho, vai render pra você um cento de beijinho pra festa, tá bom? Ó, primeiro no centro. Você pega mais uma quantidade, você vê se tá mais ou menos a mesma medida daquele, pra não ficar diferente, ó. Passa no coco. Nhi, se eu for fazer o de brigadeiro, é a mesma forma, tá bom? Vocês fazem uma metade, separa uma quantidade, pra deixar pra enrolar, e a outra vocês deixam mais molinho, pra vocês poderem fazer isso aqui que eu tô fazendo, tá bom? Sempre você vai lá, mede, se tá do mesmo tamanho. Esse aqui ficou um pouquinho maior, eu venho e tiro. E assim a gente vai fazer por toda a volta, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui, pro vídeo não ficar muito longo. Já deu pra vocês terem uma base. E já, já eu volto pra gente mostrar o resultado final. Olá, olha só, o nosso ovo já embaladinho. Olha que lindo, super recheado que fica. Maravilha, né? Você agora vai fechar. Não se esqueça, ó, de colocar a colher, tá bom? Tem que pôr uma colher, e a gente vai fechar. Li, tem que ficar na geladeira até a hora da entrega? Sim, tem que ficar. A gente vai usar uma fita. Eu vou dar uma dica pra vocês. Vocês podem colocar, se vocês tiver o durex transparente, vocês cortam um pedacinho, vocês podem fazer uma graça e colar aqui do lado, ou vocês podem amarrar, como eu vou fazer agora, tá bom? Eu vou amarrar aqui, ó. Tem que ter uma habilidade pra amarrar, pra você, você não tá vendo embaixo, né? Então, você amarrou. Deixa eu só arrumar agora ele aqui. Tem que ficar bem no meio a fitinha. E aí, olha só. Você coloca uma etiquetinha de Feliz Páscoa com a data de fabricação e a data de validade, tá bom? Você entregou esse ovo, recheou, entregou, você coloca a validade de três dias. Por quê? Porque é um recheio, né, que ele vai ficar, quem vai comer vai deixar fora da geladeira, mas você pode fazer até uns quatro dias antes de deixar na geladeira, tá bom? Por exemplo, você hoje tem dez entregas desse ovo, você faz todos, deixa tudo embaladinho, põe tudo na geladeira, só tira da geladeira na hora de entregar pro seu cliente, tá bom? A sugestão de venda pra esse ovo de 250 gramas é 45 reais. Pra entregar dessa forma aqui, ó. Super recheado, super gostoso. Então, o preço de sugestão pra venda é 45, 50 reais, dependendo do custo da sua receita, tá bom? Então, essa foi a receita de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Não esquece de me seguir em todas as redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Quer mais vídeo como esse? Não esqueça de ativar o sininho. Se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? O próximo recheio é um recheio que tá sendo muito, muito pedido, que é o recheio de ovo maltinho. Então, não percam, tá bom? Grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima receita!